Hoje vocês vão realizar a atividade Sua Batata Tá Assando. Esta é a oportunidade para que cada um de vocês tenha a chance de passar a limpo algum gesto, frase ou atitude que o desagradou. Mais alguém quer assar a Batata da Angelis? É óbvio, né, minha? Bom, eu tô assando a Batata da Angelis, me sou uma pessoa dissimulada, me parece muito que é uma estratégia de jogo para poder conquistar as pessoas daqui e permanecer no jogo. Eu vou assar a Batata da Angelis porque eu tive duas discussões com ela, né, que você se estourou, também me estourei. Eu acho que piorou bastante o clima depois que tu entrou. Às vezes eu fico me questionando se realmente é que tu estás arrependida de ter brigado e tudo mais. O jeito que tu fala, assim, com as pessoas, tipo, como aquele dia eu fui tirar um pedaço do bolo pro Rafa e tinha menos chocolate em cima, assim. Na verdade eu só tirei o pedaço porque era o pedaço da vez ali e daí tu falou de um jeito comigo, pô, dá o pedaço pra ele ali. Não fiz na maldade, entendeu? Eu tô assando a Batata da Angelis porque é uma pessoa que desde a briga eu não converso. Eu nem acreditei e nem me meti naquela briga, assim. Mas a gente teve que lavar depois as coisas lá no tanquezinho, lá no poço, se ferrando lá e lembrando que faz o microfone. Eu achei que, tipo, uma briga com as pessoas causou um transtorno muito grande pra todo mundo. Alguém mais quer assar a Batata do Dan? Eu ia passar também. Bom, eu tô assando a Batata do Dan porque eu não achei justo você ter votado em mim por causa de uma punição. Eu esperava mais de você na hora de votar porque você é um cara inteligente, então eu esperava que você fundamentasse seu voto e não se a gente dissesse que era por causa da punição, entendeu? Então, eu vou estar assando a Batata do Carril pelo mesmo motivo da votação. E tudo que eu falei pra você é que sirva pra você também. Karine. Na noite de quinta pra sexta, assim que foi definido os participantes, eu e o Dan, teve muito barulho no quarto e eu achei um barulho exagerado. Então, eu acharia mais justo, da parte de todo mundo, respeitar quem vai competir. E eu não tive ninguém pra me dar um abraço e desejar boa sorte no meu grupo. Então, isso acaba magoando um pouco, mas eu fui lá, fiz o meu melhor. Independente do resultado, eu faria o meu melhor e não faria corpo mole, mas eu poderia fazer, em função do que aconteceu. Você já tinha sido chamado a atenção uma vez, você estava fazendo isso de novo. Tentar qualquer tipo de coisa que a punição vai se estender a 16 pessoas, cara, tem que dar uma segurada na onda. Bianquinha. Bom, meu motivo de estar assando a batata da Bianca foi justamente pelo dia da minha ida à roça. A forma como que você torceu para que sua amiga ficasse, foi um momento que pra mim me colocou muito pra baixo. Mas é isso aí, por isso que eu estou assando a sua batata. Também não concordo com a situação do Rodrigo, porque realmente você ficou muito tempo reclusa, junto com, só com a Noelle, e as pessoas não tinham a oportunidade de te conhecer. Realmente, as pessoas se conheceram a Bianca, quando tu foi indicada pra roça, porque daí tu saiu mais, começou a conversar com todo mundo, porque antes tu era uma dupla fechada, assim. Agora eu tenho certeza que aquelas palavras que tu usou na roça não eram tuas. E essa parte que ia dar a batata da Sando, aquelas palavras eram de outro participante. Na sua opinião, Bianca, quem é o mais falso ou a mais falsa da casa? A Isis. Por que a Isis? Não só comigo, a Isis nunca, ela tá sempre amiga de todo mundo. Eu acho que quem tá do lado de todo mundo, não tá do lado de ninguém. O que me incomodou foram algumas atitudes em relação ao coletivo do grupo, como, por exemplo, hoje, na hora que você chegou, cortou o queijo sem esperar a gente terminar de cortar e tal. Passar a batata da Nu, então, vocês? Mais alguém? Sério? Eu percebo, principalmente com relação à alimentação, você não tem aquele cuidado, aquele pensamento no grupo. Repetidas vezes, a gente percebe, a gente vê que você não tá preocupado com os outros. Uma coisa que eu como mesmo, gente, que eu chupo, na verdade, é laranja. Tipo assim, eu gosto de chupar porque me faz bem, entendeu? Melhora a minha ida no banheiro e tal. Não é pra comer menos, tem que comer mesmo quando tiver vontade, mas depois que todo mundo já tiver pelo menos experimentado aquilo ali. O fato da semana foi o frango no armário. Tá sendo embatatado. Mas, de coração, eu tinha posto ele e posto o Pires por cima. Não, então, só pra te dizer que tem, ó, tem um bifezinho lá no banheiro, na minha necessaire. Ah, sim, Nu, eu gosto de você, sabe disso, mas eu não concordei com o seu voto em cima da Natália, porque uns dias antes de você ter votado nela, você foi super nobre em dizer que você havia se permitido a gostar dela por dizer que ela era uma pessoa humilde, de dizer que tinha uma impressão errada sua. E aí eu fiquei um pouco confuso, porque você tem essa atitude de ser mega dócil, carinhosa, e eu nunca vi você chegar nela pra tentar ver se ela é fria ou não. Eu tenho muita coisa que deu pra falar da Nu. Houve o dia da votação, eu nunca havia votado em você, mas em momento algum você quis saber sobre mim, como eu quis saber sobre você. Tem pelo menos uns três caras aqui que acham que você dá mole, entendeu? Que você já chegou pra beijar, entendeu? Tiveram até pessoas que eu não vou mencionar aqui, mas que falaram que o primeiro que chegasse poderia rolar alguma coisa pelo fato de você estar procurando. Alguém quer votar? Você quer assar mais batata? Eu quero. Pode vir. Ah, não, não deixa. Bom, eu coloquei a batata do raio pra assar porque... E aí você leva uma notícia pras meninas que as meninas já acham que tá na maldade com elas e ela sabe que eu não tenho maldade com elas. Eu botei a batata pra assar do raio e só no sentido na hora que tu falou que ninguém tá pra fazer de coitado e tal, pra falar da vida que é mais quebrado ou menos quebrado. Ai, tô aqui, né, pra falar, aquele lance lá de você achar as coisas de mim. Porque achar, acha, né? Mas eu acho que assim, você não pode julgar, mas se você fala, ah, você é uma dissimulada, não sei o que. A briga, eu não me arrependo do que eu fiz na briga, porque eu defendo que eu estava certa na minha opinião. Angelis, mas assim, tudo bem, eu já tive... Até a gente, desculpa, a gente conversa numa boa, só que eu acho que tudo bem, você tá dizendo que você pediu desculpa e que você acha que você não errou, então pra mim... Dá a briga! Então, mas só que você me ofendeu, você foi... Naquele momento, você pode não ser isso, mas você me ofendeu, você foi preconceituosa com a minha pessoa, você me ofendeu muito, entendeu? Você não sabe o quanto eu sofro por ser gay que eu não queria ser gay. Porque você não vive na minha pele, você não tá no meu coração, você não vive na rua, às vezes passando por preconceito das pessoas, porque nem sabem quem você é, te julgam antes. Então, isso não existe, não. Você quer que eu te explique de novo? Não, eu não preciso explicar, porque depois que eu falo isso pra explicar, eu ia ter que se falar na hora que você falou. As tuas desculpas partem dos xingamentos da festa ou são pela punição? Vou explicar isso. Da mãe e do microfone, que foi o que eu falei pra você ontem. Então, você é preconceituosa? Dissimulada, é isso, entendeu? É falar uma coisa, depois voltar, não tem sentido o que fala, e volta atrás e fala outra coisa. Então, assim, eu falo que em alguns momentos eu me irrito, porque eu não concordo. Mas você se rita com tudo também. O mundo acaba tendo um receio com você. Pra mim, você é o que mais está jogando aqui dentro. Rafa, eu tô aqui assando a sua batata. Mas não é pra te criticar, é pra te pedir um favor. Que, assim, pelo que eu tenho percebido, a Angelis, ela é uma pessoa que, assim, ela, antes de você sofrer um preconceito, ela já tá ali pra te defender contra o preconceito. E, às vezes, o preconceito tá mais na cabeça de quem tá toda hora trazendo isso à tona. Então, eu queria te pedir um favor de tomar a frente, entendeu? E também se impor quando ela fazer isso. Você me desculpa, esse jogo não é um jogo de quem mora no morro, senão estaria todo mundo do morro aqui. Pra mim, vai ganhar o jogo quem é merecedor do prêmio. Não é o caso dele. Mas ele poderia ser um cretino e morar no morro e não merecer o prêmio. Como ele poderia ser um milionário e merecer o prêmio porque ele é um cara humilde. Então, eu não suporto essa história das pessoas ficarem colocando e você parece que quer pegar a onda de mostrar que você tem dinheiro lá fora e tá do lado de um cara que não tem. Querida, cada um aqui tem uma história. E o que a Nath quis dizer aqui foi pra você se impor porque você não é um coitado. Eu acho que o que a gente passa lá fora, o que a gente passa lá fora, fica lá fora. O que vai tornar alguém aqui campeão é o que a gente faz aqui dentro. Não vou ficar aqui falando que eu passei, que eu deixei de passar por lá. Não, não é o que você falou. O que eu vou dizer aqui é o que eu quero. Não, mas quem fala é você, Angelis, entendeu? Mas eu tenho o direito de falar o que eu quero.